Olá, eu sou o Hétor e esse é o seu canal de Astronomia. Dia 26 de maio é o dia da Lua, da nossa Lua. Ela vai ficar super. Vamos ver os detalhes desta grande noite, noite de Lua cheia, cheia e super, super e Lua de Sangue. É muito show para uma noite. A Super Lua já começa a fazer o seu show na noite de 25 de maio, pois exatamente às 23 horas e 50 minutos no fuso horário de Brasília, a Lua estará em seu ponto da órbita mais próximo da Terra, a 350.946 quilômetros de distância. A esse ponto da órbita da Lua chamamos de Perigeo. E chamamos, portanto, a esse fenômeno de Lua cheia perigeana, que é o nome científico da Super Lua. Porém, a Lua ainda não estará totalmente cheia, pois ainda não estará 100% iluminada pelo Sol. Bem, 100% é a face da Lua que está voltada para a Terra. Não é possível você iluminar totalmente uma esfera com uma única fonte de luz. E isso acontece na manhã do dia 26 de maio às 5 horas e 47 minutos da madrugada, antes do nascer do Sol, horário de Brasília. Não sou de Brasília, mas meu fuso horário é de Brasília. Eu tive uma Brasília, era ano e modelo 77, era cor bege, bege de angada. Enfim, perceba que a noite da Super Lua é na noite de 25 para 26, e não 26 para 27 de maio. Aproveite o nascer da Lua no dia 25 depois do pôr do Sol, e aproveite também o pôr da Lua. Na manhã do dia 26, antes do nascer do Sol, será um espetáculo, vai valer a pena, pois o pôr da Lua estará acompanhada de outro fenômeno espetacular, a Lua de Sangue, que é o eclipse da Lua quando ela é Super. A sombra da Terra, ao tocar a Lua, deixa ela com um aspecto avermelhado. Vamos ver? Continuemos. Vamos falar agora do eclipse lunar, que ocorrerá na manhã do dia 26, juntamente com o pôr da Lua. O nascer e o pôr da Lua já são emocionantes. Agora, o nascer da Lua quando ela está no perigeu, não tem preço. E o que diremos do pôr da Lua quando ela é super eclipsada? Simplesmente espetacular. O eclipse da Lua no Brasil não será total, será parcial e não será visível em todo o país. Extremo Nordeste brasileiro não poderá ver o eclipse. Como o evento do eclipse vai acontecer no pôr da Lua, pode ser que você também não veja, caso o seu horizonte oeste esteja obstruído. Dois super eventos e uma única noite. É demais! O eclipse da Lua ocorre quando a Lua está alinhada com a Terra, em oposição ao Sol. É quando é Lua cheia. Veja! Mas por que não ocorre eclipse da Lua em todas as Luas cheias, então, já que o eclipse ocorre na Lua cheia? Não basta apenas ser Lua cheia para ocorrer o eclipse lunar. A Lua deve estar no nodo da órbita também. O nodo é o ponto da órbita da Lua, que coincide com a eclíptica, que é o mesmo plano em que a Terra está. É por isso que vemos a Lua na eclíptica sempre quando ocorre um eclipse. E é por isso também que a eclíptica leva esse nome, porque os eclipses ocorrem sempre nessa linha. Esse eclipse será para poucos. Será total em todo o Oceano Pacífico, Nova Zelândia e leste da Austrália. Veja o mapa. A parte mais escura não verá o eclipse. A parte do degradê verá um eclipse parcial. Veja que o Brasil está na região U1 e P1. P1 é onde ocorrerá o eclipse penumbral, que é quando a Lua estará entrando na penumbra da Terra. E U1 é quando a Lua estará entrando na sombra da Terra. Porém, a Lua estará sepondo no horizonte oeste. Então, veremos pouco. O eclipse começará para nós brasileiros, se é que vai começar, às 5 horas e 47 minutos da manhã, do dia 26, com o eclipse penumbral. Penumbral não será possível perceber, devido ao forte brilho da Lua. Às 6 horas e 44 minutos da manhã, começa o eclipse de fato, horário de Brasília. Se onde você estiver, o Sol já estiver nascido, é porque você não pode ver o eclipse daí. Aqui na minha latitude, deixa-me ver, a Lua vai se pôr às 6 horas e 45 minutos. Terei apenas um minuto para ver um tiquinho do eclipse, ou seja, não vou ver nada. Não tem como eu saber se você vai ver o eclipse ou não. Então, para você saber, faça sim. Baixe o DAF Lua. É gratuito. Avance para o dia 25 de maio. Tem que ser dia 25 de maio, pois a Lua nascerá no dia 25 e se pôrá no dia 26. Verifique a que horas que a Lua vai se pôr. Caso ela se pôr após as 6 horas e 44 minutos da manhã, quer dizer que você vai ver. Se ela se pôr antes das 6 horas e 44, você não vai ver. E se for igual ao meu caso, apenas um minuto de eclipse também não vai ver. Se tiver no seu horizonte oeste árvores, prédios, morros ou um gigante deitado, também não vai ver. Então, parece que muitos não verão o eclipse, mas verão a Super Lua. Estou negociando com o tempo aqui porque a coisa ficou feia. Pretendo fazer a Super Live da Super Lua. Se der certo, vou sortear um livro durante a live. Qual livro? É surpresa. E é isso. Like, comente, inscreva-se, torne-se membro. Fui! Faltou o cálculo do tamanho da Lua e do brilho. Distância da Lua, 350.946 quilômetros. Raio da Lua, 1.737 quilômetros. Tangente do ângulo θ por 2 é igual a tangente do cateto oposto pelo cateto adjacente. θ por 2 é igual a 1.737 quilômetros, dividido por 350.946 quilômetros. Tangente do ângulo θ por 2 é igual a 0,00494 quilômetros. Aí, o ângulo tangente do θ por 2 é 0,28358,1965 quilômetros. θ é igual a 0,56. Agora, divido 0,56 por 0,49, que é o tamanho angular da Lua no apogeu. E dá 1,14, ou seja, é igual a 14% maior em comparação com a Lua no apogeu. Quanto ao brilho, eu vou calcular na outra superlua. Deve ser 30% mais brilhante.